E aí pessoal, essa Audi aqui ó, peguei ela já no processo, não deu pra mim pegar antes Essa Audi originalmente, ela é cinza, ela é uma Audi S4 E o dono do carro resolveu fazer ela toda de amarelo Então essa é a maneira mais correta, tá galera, de fazer o procedimento Tem que remover as portas, né, fazer tudo por dentro Pra quando você abrir a porta não conseguir visualizar a parte interna, né, da cor cinza E olha isso aí, que coisa linda, hein rapaziada Top, os para-choque a gente tira, porque é pra poder fazer um bom acabamento, né, dobrar o material pra dentro Para-choque amanhã eu já vou dar início no envelopamento E é isso aí, ó, olha que top Vai ficar linda demais, e é isso aí pessoal, vamos continuar o processo aí E amanhã tem mais Finalizada aqui a Audi S4 Esse carro anteriormente ele era na cor cinza, né, um grafite Fizemos ele inteiro de amarelo Fizemos essas grades aqui no preto fosco acetinado Junto com brilhante Aqui embaixo fizemos fila de carbono 5D, ó Olha só o brilho desse material pessoal Não parece muito uma tinta Olha isso Olha o reflexo Acabamento no retrovisor no prata alumínio escovado Fizemos também aqui essa barra no prata alumínio escovado Pra manter o padrão original do carro, né Olha isso pessoal Que coisa linda O brilho, ó E é isso aí pessoal Mais um aí finalizado Quem quiser ver mais conteúdo como esse É só entrar aí no nosso Instagram Hiperviso Envelopamento Que vocês vão ver muito mais Fechou? E é isso aí pessoal Vamos que vamos E é isso aí